Essa é uma situação comum para quem possui veículos automotivos. Os anos se passam e chegou a hora de trocar o seu carro. Na hora de comprar você sabe muito bem como funciona. Os vendedores, sempre bem treinados, lhe oferecem o produto em perfeito estado. E o seu desejo de consumo impulsiona a venda. Mas na hora da revenda do seu veículo, nem sempre as avaliações estão condizentes com o que você espera. O Motorização desta semana entra em campo para falar de seminovos. Que itens são realmente importantes e que podem interferir diretamente na hora de revender o seu carro? Você confere agora. Em busca de um bom negócio. Vender e comprar carro nem sempre é tarefa fácil. A falta de conhecimento, a ansiedade e a pressa em vender o seu veículo podem lhe levar a uma decisão precipitada. Por isso, preste atenção. Às vezes, um simples ajuste melhora a apresentação, custa pouco e valoriza o seu produto. Outros serviços podem apenas fazer você gastar dinheiro à toa e não lhe oferecer o retorno esperado. O principal item que o particular deve ter é manter o veículo limpo, em bom estado, bancadas limpas, com aparência boa, para que a pessoa que vá fazer a sua avaliação não considere eventuais sujeiras no veículo, veículo sujo, bancada suja, como desvalorização. Como sempre, tudo que é bem cuidado é mais valorizado. Além das revisões periódicas que nós devemos fazer nos nossos carros, tipo revisão de 10 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil, fora de garantia, o que é que você deve fazer? A cada 5 mil quilômetros trocar óleo, você é de praxe. A cada 10 trocar filtro. E além do mais, você manter a mecânica do seu carro o máximo perfeito possível, até por medida de segurança. Nós avaliamos a funilaria, primeiramente, e os itens de série que compõem se está em acordo ao seu funcionamento. Estando tudo ok, nós podemos avaliar o carro de uma forma coerente, agradando o cliente e agradando também a instituição que está adquirindo o veículo seminovo, para poder realizar o sonho da compra do novo. Primeiro, visualmente, nós analisamos a estética, que é a parte se o carro foi pintado, se o carro teve retoque, se está muito arranhado, se o carro está em perfeitas condições de estética. Depois, nós vamos para a mecânica. Aí, parte do princípio dos pneus, que está na vista, que é fácil a identificação, se os pneus têm boa condição, e depois vamos para a mecânica. A gente sugere que a pessoa faça uma revisão constante, a gente analisa tudo isso, porque quando a gente recebe um carro, a gente vai imaginar quanto vai gastar para poder preparar para ficar apto a colocar no salão. Um pneu careca, pequenas avarias, será que compensa fazer esse tipo de serviço? Dois pneus a mais, três, ou mesmo os quatro, pode ser que não dê aquela valorização que ele esteja esperando. E o veículo dele, estando limpo, organizado, isso vai, é a questão do primeiro à vista, né? Você olhou, gostou, portanto, vai valorizar. O conceito básico é simples. Manter o seu carro sempre em bom estado de conservação, estética, mecânica, bom funcionamento dos itens básicos de conforto e segurança, são os fatores fundamentais. Mas, aquele cliente que é cuidadoso, que valoriza o carro, ele sempre mantém o carro em perfeita condição. Às vezes até nem está querendo vender, mas o carro está sempre limpinho, está sempre com um pneu bonito, o cara se preocupa sempre de trocar os pneus, nunca deixa o pneu ficar lixo. Então, essa pessoa já é nada, o cara gosta do carro. Agora, tem aquele que não tem tempo, que vive na correria, que às vezes não troca nem óleo. Eu já peguei caso aqui, o cara rodou 30 mil quilômetros, nunca trocou um óleo de um carro. Um ponto que interfere diretamente, mas que não está ligado ao cuidado básico, é a quilometragem. O principal item de apreciação de veículo seminovo é a quilometragem alta, ou seja, uma quilometragem acima de 20 mil quilômetros por ano. Porque isso você pode entender que vai desgastando a parte mecânica do veículo, e consequentemente você rodando 4 anos já significa 80 mil quilômetros, ou seja, uma revisão mais cara, portanto, isso é um item de desvalorização do veículo. O mercado de seminovos é aquecido e bons negócios podem ser realizados. Por isso, vale a pena ficar ligado nas dicas. Simples atitudes valorizam e podem fazer a diferença no seu bolso. O veículo seminovo, ele vem num crescimento muito grande devido a diferença do preço do novo para o seminovo. Onde um veículo com um ano de uso, ele chega a ter 20% de desvalorização do veículo novo.